Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é professor Fagorapa e vamos continuar as videoaulas de Linux Avançado Eu acabei de abrir o terminal e a gente já aprendeu como fazer isso não tem mais porque ele está explicando e rapidamente escrevo aqui pwd e sempre quando a gente abre o terminal a gente começa na pasta principal do nosso usuário que é essa daqui que já está aberta essa pasta, beleza? o que eu vou fazer? eu vou criar uma pasta sabemos que para criar uma pasta é mkdir e o nome da pasta que você quer criar então eu posso criar a pasta por exemplo arquivos txt esse é o nome da pasta se você quiser botar um tracinho para ficar melhor pronto, criei o que eu vou fazer? vou acessar ela cd arquivos traço txt se eu colocar aqui dois ele não existe porque eu escrevi errado então se aparecer essa mensagem é porque foi escrito errado e agora eu acessei se eu escrever ls aqui dentro não vai mostrar nada porque não existe nada nessa pasta e agora vamos aprender a como criar um arquivo de texto como que a gente faz isso? a gente vai aprender um comando novo que se chama nano e na frente é parecido com mkdir observe que o terminal tem um padrão então os comandos embora sejam diferentes o padrão para criar um arquivo são muito semelhantes como que eu crio uma pasta? mkdir e coloco o nome da pasta como que eu crio um arquivo de texto? comando nano o nome do arquivo o que eu vou colocar aqui? meu primeiro arquivo de texto .txt enter olha só ele já está na parte de criação edição do seu arquivo de texto o nome dele já aparece aqui meu primeiro arquivo de texto já está aqui em destaque ele está usando o GNU nano que é a ferramenta que a gente está utilizando e dentro dele aqui na parte de baixo temos diversas opções esse assento esse assento aqui circunflexo que aparece representa o ctrl então se eu quiser obter ajuda eu aperto ctrl g então sempre quando você ver esse assento circunflexo antes da letra ela representa o ctrl isso facilita muito porque mesmo que você esqueça algumas coisas aqui em baixo vai te ajudar então eu já estou aqui criando meu arquivo de texto como que eu faria o mesmo procedimento na parte visual? eu entraria na pasta qual o nome da pasta? vamos relembrar é pera ai arquivos traço 3xt o arquivo ainda não foi gerado porque eu não salvei estou naquele arquivo temporário a gente abre o arquivo de texto o editor de texto ele está assim ele só vai existir quando a gente cria então para criar um arquivo de texto na parte visual eu clico no botão direito novo documento documento vazio e esse documento vazio aqui eu começo a escrever dentro dele e depois eu salvo e ele é gerado isso no terminal é o mesmo procedimento dentro da parte visual que a gente acabou de ver é a mesma coisa então todo o texto que eu escrevi aqui olá meu nome é professor Rafael Guarapa pronto isso aqui está escrito como que eu faço para gravar e esse arquivo realmente existir aqui dentro eu criei esse arquivo esse aqui eu criei manualmente o arquivo que a gente está no terminal não foi criado ainda então aqui embaixo temos esses comandos por exemplo ctrl que sabemos que é o acento circunflexo representa o ctrl mais o o aqui ele vai gravar então a gente vai seguindo ctrl o apertei olha só e ele te pergunta nome do arquivo para gravar dois pontos meu primeiro arquivo .txt você quer salvar esse arquivo olha só ctrl c você cancela se você aqui apertar tem cm-d formato dos mac diversas opções ctrl c eu cancelei se eu clicar se eu clicar ctrl x ele vai sair e aqui temos outras opções que vamos ir trabalhando eu vou apertar ctrl o ó prontinho e vou apertar enter olha só pronto vamos ver se esse arquivo foi gravado na minha pasta olha só ele foi criado observe que eu apertei só ctrl o e apertei enter meu primeiro arquivo de texto .txt ele foi criado como que eu fiz para ele ser criado retornando aqui o nosso terminal ó eu escrevi beleza ctrl o olha só aparece mais opções aqui você pode fazer a anexar outras opções que a gente vai trabalhar mas essa é a primeira videoaula mais importante aprender criar arquivo de texto editar ele visualizar e salvar que isso é mais importante ó enter pronto gravei se eu mudar mais uma coisa aqui ó mais um texto aqui embaixo observe que através das setas você navega para frente para trás desce então isso aqui é muito importante que você consegue editar com o nano não somente arquivos txt outros formatos também então tem muitos arquivos no computador que você que muda configurações várias configurações dele que você pode modificar e criar também arquivos igual a gente está criando aqui através do terminal então estamos criando um arquivo de texto ó coloquei mais coisa ctrl o aperto enter salvou vamos ver lá na pasta se vai estar tudo certo ó eu posso até visualizar pelo terminal ó se eu quiser sair disso aqui ó eu quero sair ctrl x ó prontinho como eu já salvei ele não vai me perguntar de novo então se eu escrever aqui ó ls ele vai mostrar que agora dentro dessa pasta existe o arquivo .txt que eu criei com esse título meu primeiro arquivo de texto .xt e outro comando que vamos aprender é ah o nano sabemos que a gente abre e edita ele mas se eu quiser visualizar um arquivo de texto sem abrir a parte de edição eu só quero ver só quero ver ele não quero editar então você vai escrever catch isso mesmo e vai colocar o nome do arquivo uma dica que eu deixo ó vou escrever meu aí você aperta tab né olha só ele vai completar pra você ó completou aperta enter que que o cat fez aqui com o nome do meu arquivo ele mostrou ele ó tudo que está nele vai mostrar se tivesse mais coisas fosse muito grande ia ter uma barra de rolaje ia descer a tela claro então o cat ele mostra o arquivo você colocou o nome do arquivo certinho com a extensão no final ó observe que ele auto completou ó cat meu apertei tab ó ele automaticamente reconheceu o arquivo completo ele vai mostrar pra mim ah eu quero editar o arquivo de texto ó nano escreve o que ó meu e tab ó tab ele auto completo ó pra você ó novamente eu posso editar esse arquivo de texto ó e posso colocar aqui ó pra baixo apertando um enter é igual um editor de texto mesmo visual utilizando o teclado né somente o terminal é tudo no teclado eu uso o mouse e a parte visual apenas para complementar a explicação mas no terminal a gente consegue fazer muita coisa ali só com o teclado mesmo né porque se você tiver trabalhando no Linux que é só no terminal no 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 Linux server que também usa mais o terminal você pode utilizar somente o teclado isso aqui muito bem e com o mouse e o teclado é esse complemento então muita coisa você faz aqui e outra ali outra coisa que temos aqui ó por exemplo olha aqui pra aqui esse comando ó ctrl k recorte texto recortar olha só como que a gente recorta o texto por exemplo eu vou seguir aqui ó eu vou colocar nessa linha beleza olha só tá aqui e eu vou apertar o comando de recortar recortar o texto não tem aqueles comandos no arquivo de texto ah ctrl x recortar c copiar aqui pode ser um pouquinho diferente algumas coisas mas tá tudo aqui te falando então é muito fácil olha só recortar ctrl k olha só ele recortou essa minha linha toda recortou toda essa linha e eu quero colocar aqui pra baixo ó ó qual é como que cola? aqui embaixo ó ctrl u colar texto ctrl u olha lá ele recortou e colou esse comando aqui ó de página anterior e próxima página seria se aqui tivesse mais texto né ó ctrl g ah eu quero obter ajuda ó você vai para a a parte que vai falar mais coisas sobre ele vai explicar um pouquinho melhor sobre os atalhos ó você tem isso aqui completa e ctrl x você sai não do edição você sai da ajuda sai da ajuda ctrl x peraí ae então se você colocar mais textos aqui ó texto 3 texto 4 texto 5 vamos lá 3 4 5 aí você ta nessa linha tem esse comando aqui ó cadê é justificar ctrl j é bem fácil j de justificar ctrl j olha só é impossível de justificar deixa eu ver aqui ó não ta dando vamos ver o porquê ctrl j olha só ele conseguiu ó quando eu coloquei antes ele justificou os dois textos ó observe quando estava longe ó vou aqui ó opa beleza tava aqui ctrl j olha só é impossível ele te mostra a mensagem aqui ó né ele te mostrou a mensagem aqui ó ctrl j opa aqui ó ctrl j olha só é impossível é possível desjustificar ó então aqui não teve muito resultado mas quando eu coloquei aqui pra cima vamos ver agora não foi também ó quando está aqui próximo ó ele conseguiu justificar o meu texto aqui não fez nada mas quando está assim ó ele vai se você quiser justificar o seu texto tem essa função então basicamente você consegue rapidamente editar o arquivo de texto terminei se você apertar diretamente ctrl x que é essa ai ó ele vai te perguntar se você vai salvar ó o buffer modificado quer dizer você vai salvar esse arquivo se você responder não irá desligar modificações estou utilizando até um termo aqui é um pouquinho mais difícil mas simplificando é o que que o que você modificou não vai ser salvo se você botar não é claro então isso aqui é bem simples se você colocar ó s prontinho ó pera ai ah é e aqui é a parte de gravação pra confirmar você aperta enter prontinho apertei ctrl x pra sair ele vai pra parte de gravar ai você bota sim em enter gravou o arquivo cat meu primeiro arquivo ó está mostrando aqui ó as modificações dele como que ele está e para editar é nano nano meu primeiro arquivo agora estou na parte de edição novamente então nessa videoaula eu quis mostrar mais a parte de conseguir criar um arquivo de texto editar ele e utilizar o cat para visualizar na próxima videoaula vamos continuar aprendendo mais coisas e o mais importante de cada recurso assim é você ter facilidade se você um dia der um problema no computador e você precisar acessar via terminal para resolver um problema e acessar um arquivo de texto e você ir lá editar as coisas nele e salvar isso é mais importante você saber o principal do programa que é gravar editar e visualizar com isso que um arquivo de texto tem funções simples esse arquivo de texto não tem aquela coisa ah vai ser uma imagem igual o office o library office tem lá o editor de texto ah vou botar uma imagem essas coisas não é essa função entendeu desse programa esse programa aqui é mais para porque muitos arquivos do computador de configuração são arquivos de texto tem somente texto e você que quer aprender mais e editar esses arquivos entender mais a gente vai utilizar essas funções outras funções visuais são mais na parte gráfica do computador a gente está aprendendo a parte de configuração do computador do terminal configurações avançadas que a gente vai cada vez mais avançando avançando e vai e vai avançando no O que é isso?